Essa reconstrução do Cruzeiro, onde o ano passado pude voltar, muito feliz em fazer parte, sabíamos que ia ser duro, difícil, passo a passo, e que muitas vezes o torcedor não vai entender, até mesmo a imprensa, que não vai ser do dia para a noite que o Cruzeiro vai estar ali disputando o título do Campeonato Brasileiro novamente. Mas como foi no ano passado, altos e baixos, conseguimos o nosso objetivo, se manter na primeira divisão sul-americana, e agora, nesse ano, com reforços pontuais, aumentando nosso nível técnico, sim, a gente já olha para cima da tabela um pouco mais, e aí sim, visando libertadores, a maior parte do campeonato, a gente brigar para estar entre primeiros colocados, e por que não também a disputa pelo título. Sabemos que é passo a passo, mas que a gente, por tudo que vem fazendo já no início do ano, principalmente pela nossa qualidade interna, pelo que nós sabemos aqui, a gente visar e buscar algo a mais nesse ano. Tchau, tchau.